E por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réu o senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. A relatora do processo, a ministra Carmen Lúcia, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Alexandre de Moraes votaram a favor. A corte julga uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o parlamentar após viralizar um vídeo que mostrava o senador em um evento social falando em comprar um habeas corpus do magistrado. De acordo com a PGR, Moro cometeu o crime de calúnia com pena prevista no Código Penal de seis meses a dois anos de prisão e também pagamento de multa. Mas o órgão pediu que a punição seja aumentada em um terço porque Mendes é um agente público com mais de 60 anos de idade.